A reclamação de quem passa pela Praça Deodoro e Panteon, no centro de São Luís, é a mesma. Os moradores que ocupam a maioria desses dois espaços causam insegurança. É porque às vezes a gente não sabe quais são as intenções dessas pessoas e a gente acaba ficando um pouco apreensivo, com um certo receio mesmo. É de encostar, né? Quem trabalha no local também se queixa da situação. Este homem, que não quis se identificar, fala sobre a dificuldade em conseguir clientes que não se aproximam com a presença dos moradores de rua. Com certeza, atrapalha bastante, porque não é só um ou dois que vêm, às vezes vêm pessoas de outros lugares aí, que são até um perigo para a gente mesmo, entendeu? Porque a gente não conhece quem é. De acordo com as denúncias, é durante os finais de semana que a Praça do Panteon recebe o maior número de moradores de rua. Esses espaços aqui chegam a ser ocupados por aproximadamente 15 pessoas. Geralmente é essa bebedeira, essa algazarra aí, alguns andamados, entendeu? Como a gente já presenciou muitas cenas aí, até de morte aqui nessa praça. E o problema se repete em grande parte das praças e locais públicos da cidade. Na Fonte das Pedras, próximo ao Mercado Central, não encontramos pessoas dormindo. Mas bolsas, colchões e outros objetos revelam que aqui também é usado como alojamento durante a noite. Para tentar reduzir casos como esse na cidade, há três meses, este homem iniciou um trabalho que leva alimento e evangelização aos moradores de rua. Tentar tirar esses meninos da situação de rua que eles se encontram. Porque nós sabemos aqui que tem pessoas de várias idades, né, que estão verdadeiramente perdidas no mundo das drogas. A iniciativa da comunidade é realizada pelo menos duas vezes por semana, segundo o pastor evangélico. Há seis meses, eles iniciaram um trabalho de resgate dos moradores de rua, levando os dependentes químicos para centros de recuperação. Aproximadamente 100 deles já passaram pela experiência. Na realidade, para a quantidade de pessoas em situação de rua é um número baixo. Se nós tivéssemos um poder de união maior das igrejas, ou se nós tivéssemos um poder financeiro, né, aonde as pessoas viriam nos ajudar para que nós pudéssemos estar aqui não somente sexta-feira e domingo, mas que nós pudéssemos estar aqui todos os dias. Música Música Música